Oi, oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Crochê da Lala, que todos vocês sejam muito bem-vindos, que todos vocês sejam muito abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece muito prazer, eu sou a Amanda, criadora do canal e do ateliê físico Crochê da Lala, e sempre eu tô trazendo novos conteúdos pra vocês. No vídeo de hoje, o vídeo tá assim, ó, de novidade pra vocês. Eu sei que eu ando meio sumida, gente, mas é por motivo de saúde. Então, vocês já sabem que eu sumo aqui do YouTube, mas lá no WhatsApp do meu ateliê e no WhatsApp da Boutique de Barbante, eu sempre tô online para tirar dúvidas de vocês, trocar ideia pra comprar os números da rifa, pra comprar barbante, pra fazer a encomenda. Então, tem muita novidade no vídeo de hoje. Então, eu peço a você, que é aquela apressadinha de plantão, senta, pega o crochêzinho, põe o fone de ouvido, aumenta o volume da TV, acompanha o vídeo por completo, pra você não perder nenhuma novidade do vídeo de hoje. Tá? Hoje tá recheadinho de novidade. Mas antes disso, você que tá assistindo esse vídeo, não se inscreveu ainda nesse canal, tá esperando o quê, minha comadre? Se inscreve nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa aquele like já de imediato, porque se você deixar pro final, você vai se esquecer e não estará me ajudando se você fizer isso. Gostou do vídeo? Põe o like. Ah, cheguei no final lá do vídeo, não gostei, põe deslike, porque também tá valendo. A opinião de cada um é muito bem-vindo aqui no meu canal. Então, tenham todos um bom vídeo. Vou deixar aqui na descrição os meus contatos pra vocês entrarem em contato comigo. Então, bora soltar a vinheta e bora começar mais um vídeo pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bora pro vídeo! Gente, no vídeo de hoje eu trago uma produção maravilhosa de pano de prato, trago outras novidades também e trago outra novidade top, tá? Bora começar aqui. Lala, o que que você fez durante o final de semana? Eu fiz, ó, 12 panos de prato, gramatura 11 especial super luxo sem glitter, tá? Que são os panos de prato que eu vendo na minha boutique de barbante, tá? Esses aqui que eu tô trazendo pra vocês hoje é com glitter. Cada pacote desse aqui, pessoal, vem 12 panos de prato. Não vem nenhuma estampa repetida no pacote. Se vir, eu mudo de nome, tá? Porque até hoje eu não vi. Cada pacote vem 12 estampas. Ah, Lala, mas se eu comprar dois pacotes, pode ser que venha a mesma estampa nos dois? Pode, mas no mesmo não, tá? Então, esses pacotes aqui são pacotes panos de prato com bainha reforçada nas quatro barras. Já vou mostrar aqui que esses aqui é da mesma espécie desse, só que esses que eu tenho à venda hoje são com glitter. Especial dia das mães top, tá, gente? É um pano de prato gramatura 11. O que isso quer dizer, Lala? Quer dizer isso aqui, ó. É um pano de prato grosso, mas não é aquele pano de prato que te engana, que vem totalmente duro de tanta goma pra deixar o pano de prato branquinho e com a fechadinho assim. Então, esses panos aqui, eles são na espécie gramatura 11, super luxo. Não é especial dia das mães aqui no pacote à venda, tá? Pra você quer adquirir pra fazer o barrado. Lala, eu quero adquirir o pacotinho assim. Beleza, você pode. Lala, eu quero comprar com o barradinho pra presentear ou pra revender. Também pode, tá? Tem as duas opções. Mas hoje, do dia das mães, pra revenda ou pra você comprar e fazer o barrado, eu só tenho com glitter, tá? E tenho os pacotes também com estampas aleatórias, tá? Estampa de bichinho, de flores, folhas, frutas, cestas, entendeu? Aí tem também várias opções na expressão, glitter e sem glitter também, tá? Então, aqui hoje, olha, eu fiz 12 panos a pedido da minha cliente, todo na especial dia das mães. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha esse pano, gente, com glitter. Olha desse outro lado. Esse pacote aqui é o mais vendido, tá? Vem 12 panos e vende super bem. Então, essa minha cliente me pediu 12 panos de prato, tá? Pra mim fazer pra ela. Então, eu fiz várias cores, inclusive ela exigiu algumas cores repetidas. Então, eu fiz. Já vou mostrar as estampas pra vocês. Mas antes da gente cair dentro do tema das estampas, eu queria mostrar esse novo projetinho que eu tô trazendo também aqui pro canal. Não se esqueça, deixa o like. Nesse novo projeto aqui do canal, gente, eu comecei a fazer pra vender, inspirada no trabalho de uma grande amiga, de uma grande artesã, a qual a gente trabalha junto, né? Que é o ateliê Lu Crochês, de Joinville. Tá? Lu me inspira muito também. Então, inspirada no trabalho da Lu, eu comecei a fazer, gente, square de flores pra vender. Tem nessa opção aqui, unitária, assim, separado. E tem nessa opção já juntinho. Aqui é tanto que eu fiz, ó. Uma base que dá pra fazer a tampa, uma base pra fazer o frente vaso com duas flores e uma base pro tapete da pia, tá vendo? Ah, lá, lá, mas eu não gosto de fazer a flor rasteira. Você pode optar pela flor catavento, tá? Que é essa daqui. Ou pode ser também na espécie quadradinho da vovó. Mas eu só faço o parzinho, também dá, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho, ó, um conjuntinho com duas peças, com três squares cada, também, ó, com a flor sulamita. E estamos aí, tá, gente? Aí, depende. Se você queira assim, ó, soltinho, dá pra fazer. Tem várias cores, tá, gente? Várias combinações de cores. Quiser soltinha, mas com essa florzinha dá. Com o quadradinho da vovó também dá. Ou se quiser assim, já juntinho, prontinha, pra você já começar teu joguinho de banheiro ou de cozinha, né? Uma passadeira. Eu quero com dez florzinhas dessa junta, também dá, tá? Tudo isso requer conversa pelo WhatsApp. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra gente entrar no orçamento, no acordo e agendar as encomendas pra vocês, tá bom? Então, gosta de flores, mas não tem tempo pra fazer ou não tem saco pra fazer florzinha, você me chama no Ates, que eu tenho disponibilidade, tenho bastante estoque de multicolor aqui, pra fazer pra vocês estar enviando e vocês simplesmente vão pegar as florzinhas ou os squares de vocês prontinho e já vão dar início à sua produção, beleza? Vou deixar os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Então, aqui, gente, vou tirar meus squares aqui, que esses aqui já é uma encomendinha, graças a Deus. E bora lá! Então, a minha cliente pediu um pacote desse aqui, ó, fechado. Ela me pediu uma dúzia de pano de prato, fechada a dúzia, sem glitter, tá? Então, eu abri uma dúzia e fiz os barradinhos. Esses panos aqui, gente, como eu falei anteriormente pra vocês, eles são gramatura 11, tá? E as linhas que eu utilizo pra fazer os meus barrados é a linha LIS, da Soberano, 100% algodão mercerizado. Inclusive, eu fiz pedido de reposição de todas as cores, tá? Da linha LIS. E vocês vão ter disponível lá na botique de barbante pra vocês adquirir a linha LIS, tá? Então, aqui eu fiz esse lindo aqui, ó, na cor preta pedido da minha cliente. Fiz esse aqui na linha Amigurumi. Olha que estampa mais linda e delicada, gente. na cor lilás. Amor de mãe é o melhor tempero na linha LIS, vermelha. Esses barrados, vocês encontram... Esse barrado, porque é o mesmo, tá, gente? Lá no canal da Evonete. Inclusive, esse aqui eu fiz a minha versão econômica do mesmo barradinho da Evonete, só que eu tirei algumas carreirinhas e ficou mais econômico, ó. Parabéns, mamãe, na cor turquesa da linha LIS. Aqui também a linha LIS na cor amarelo, que é sucesso, ó. Esse aqui, gente, é muito lindo, ó. Regras da casa. Quem decide tudo é a mamãe. Regra 2, em caso de dúvida, observe sempre a regra, a primeira regra. Então, olha que lindo, com margaredinhas, fiz no amarelo. Esse aqui é um tom de verde Jade, ó. Não existe coisa mais gostosa que o cheirinho da comidinha da mamãe. Olha que lindo. Esse outro também tá muito bonito. Mãe, que a beleza das flores, o brilho das estrelas, envolva você e que você continue irradiando este amor que você sempre nos ofereceu. O vermelho da linha LIS. Novamente, o turquesa. Ó, a pedido da minha cliente foi dois turquesa, dois preto, dois vermelhos, ó. Aqui eu fiz o amarelo para a melhor mãe do mundo. Maravilhoso. Mais um pretinho básico da linha LIS, ó. Mãe, amor eterno. Mais um vermelho. Parabéns, mamãe. E, por último, mãe é a mais bela flor no verde bandeira da linha LIS, tá? Gente, por quanto que eu vendo esses panos? Como esses panos aqui, eles são bem mais grossos do que o da Nossa Senhora Aparecida, eles são gramatura 11, e o de Nossa Senhora Aparecida é gramatura 9, tá? Esses aqui, eu vendo uma unidade embalada para presente bonitinho, com lacinho prontinha para você presentear alguma mamãe por aí a R$ 20,00. Acima de 10 unidades, comprou 10, 11, 12, é 17. Passou de 20 unidades, é R$ 15,00. Cada pano desse aqui. Lala, você não acha que está caro? Não. Não acha que está caro? Primeiro, é um pano de qualidade. Quem já comprou comigo esses panos aqui, sabe que vai receber e já recebeu um pano de prato de extrema qualidade, né? Para você ter ideia, na fábrica, ele é considerado uma espécie super luxo, não por ser com glitter ou sem glitter, mas por ser a qualidade do tecido. Então, assim, gente, na minha região, um pano de chão é R$ 12,00. Então, nada mais justo que um trabalho que tenha crochê, que tenha linha, que é 100% algodão, seja bem mais caro do que um pano de chão, né? Vamos ser justos e honestos com nós mesmos, né? Então, assim, varia de preço? Varia, Lala. Cada cidade tem sua região, cada região tem seu valor, cada cidade tem seu preço, cada artesã valoriza do jeito que quer o seu trabalho. Pode ser que vocês estejam pagando R$ 2,00 num paninho? Pode. Pode ser que você esteja pagando mais igual eu? Pode também. Então, cada uma sabe onde cala perto, cada uma sabe por quanto que vale sua meia hora, uma hora para fazer um barradinho. Então, é isso. Tá aqui, ó, minha produçãozinha. Esse kit aqui vai para Blumenau, 12 panos de prato. Já vou embalar eles para mandar para minha cliente. Espero que você tenha gostado. Quer me encomendar? Meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Me chama no meu Whats ou no Whats da Boutique de Barbante, que vai ser um prazer atender vocês, tá? Então, é isso, meninas. Vou ficando por aqui desejando a todas uma excelente semana. Que o Papai do Céu abençoe e guarde a vida de cada uma de vocês imensuravelmente. Participem da rifa do Dia das Mães. Ainda temos vários números disponíveis. São 12 quilos de Barbante Eco Brasil e um pacote de pano de prato maravilhoso para você de qualquer cantinho desse Brasilzão, tá bom? Cada número custa R$ 10,00 e a forma de pagamento é via Pixa ou depósito. É só me chamar no Whats e conversar diretamente comigo. Combinadas, então? Já deixou aquele like? Já deixou seu comentário top? Então, senta o dedo agora aí nos comentários. Mete aqueles coraçãozinhos preto, vermelho, amarelo, rosa, todos os coraçãozinhos para me ver que você assistiu esse vídeo por inteiro e não perdeu nenhuma dica. Combinadas, então? Grande beijo no coração, super like no vídeo e até o nosso próximo encontro.